Hoje, dia 26 de outubro de 2022, quarta-feira, hoje de tarde tem a reunião extraordinária do conselho que administra os fundos do PIS-PASEP, o CODEFAT. Então, pessoal, hoje de tarde a gente vai ter ali uma posição sobre alguma coisa do PIS-PASEP 2021, certamente vão discutir alguma coisa sobre isso, pessoal. Nós aqui do canal vamos estar atentos e vamos postar tudo em primeira mão aqui, pessoal. Há a possibilidade de se ter uma data, pelo menos, de que saia o calendário de pagamento para o PIS 2021, se início de 2023 e agora no final de 2022, vamos saber em breve. Ok, pessoal? Então, uma reunião extraordinária do CODEFAT hoje de tarde, às 14h, das 14h às 18h. que está marcado essa reunião, nós vamos estar atentos aqui, pessoal. Vamos fazer tudo em primeira mão, vamos postar aqui, certo? Deixe aí nos comentários quais são suas perspectivas, ou já desistiu desse PIS-PASEP ano-base 2021 e ainda em 2022. Eu tenho a impressão de que vai surgir alguma notícia hoje de tarde, pessoal. Então tá, abraço, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.